E agora entrando no último bloco aqui do nosso encontro Mulheres na TV Galega, Imagem da Cidade, mais um assunto bem prazeroso para ser colocado em destaque na nossa programação com um convidado especial. Comigo, Sérgio Luiz Santos, que é o diretor executivo do Instituto Família Feliz. Sérgio, seja bem-vindo aqui à TV Galega. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui mais uma vez com você é uma alegria e com toda a nossa audiência. Pois é, Sérgio. E hoje, para apresentar um programa especial, o programa Pró-Vida, que vem movimentando a região ali, o bairro Itopavazinha, mais precisamente o loteamento Jardim Germânico. Exatamente. Que programa é esse? Que atenção é essa que vem através do Instituto Família Feliz? Olha só, nós estabelecemos um centro comunitário, era um sonho antigo. Nós tínhamos até, temos até então, seis anos, uma casa de passagem, cuidando de gente, que está com problemas, está se recuperando. Mas nós temos que cuidar das crianças, nós temos que cuidar dos adolescentes, nós temos que cuidar de pessoas. E a gente tem escolhido as melhores sementes para semear na vida de pessoas. Isso são as crianças. E a igreja que trabalha no centro comunitário, nós trabalhamos prevenção. Prevenção ao uso de drogas, prevenção ao abuso sexual, prevenção às pessoas fazerem escolhas más, com um time de pedagogos, com um time de voluntários, assim, extraordinário. E estamos completando um ano esse projeto. Que bacana. E como essas crianças chegam até vocês nesse programa, nesse projeto? A demanda é espontânea, é do bairro. Certo? Nós temos, a porta é uma porta aberta, é um espaço que tem bem no meio do loteamento de origem germânico, e nós começamos, botamos um som, camelástica, mesa de ping-pong para o lado de fora, e as crianças vêm. E as crianças vêm. E aí nós temos uma, toda uma grade curricular, que nós tratamos com eles. Sabe? Há um propósito, há um planejamento que nós queremos tratar com eles. Por exemplo, nós trabalhamos em significar as coisas. Por exemplo, você tem uma roupa que você não serve mais. Para que eu vou jogar fora? Não, eu vou dar para alguém. Ou seja, eu preciso valorizar aquilo que eu tenho. Sabe? As pessoas precisam valorizar aquilo que elas são, aquilo que elas têm. Porque se ela não coloca valor para nada, ela se torna extremamente vulnerável para qualquer coisa que está no nosso entorno. Ela precisa se valorizar. E nós ensinamos as pessoas, se valorize, valorize, trabalhe a sua identidade, trabalhe quem você é, se alegre com aquilo que você é. Que bacana. Eu já estou até imaginando trabalhar, por exemplo, matemática como essa, ali com as crianças, com os adolescentes, que são convidados a entrar, ficam, se querem, mas acabam retornando muitas vezes. Sim. Eles acabam se sentindo convidados a dar prosseguimentos, a voltar em outros momentos ali? Funciona assim. Nós temos uma agenda da seguinte forma. Todo sábado à tarde nós temos... Abre a porta. E nós temos em torno de 80 crianças que nós não atendemos. Fixas, basicamente, 50. E elas vêm todo sábado. Porque é uma atividade que o bairro não tem nada, certo? Aquela região é carente de atividades. E elas podem jogar, elas têm cama elástica, elas têm pingue-pongue, elas têm outras atividades que nós planejamos. Esse dia foi algo muito legal. Fizemos brincadeiras antigas, uma tarde com elas. Vamos pular corda, vamos jogar amarelinha, vamos jogar elástico. E aquelas crianças, elas não sabiam o que era aquilo. Não é, vi? Algo diferente. Para elas, exatamente isso. Cara, eu posso me divertir sem celular. Eu posso fazer uma atividade que eu dependo de outra pessoa. E não apenas aquela questão de ser individualista, de ficar sozinho. Isso é essencial hoje, no dia a dia, onde as pessoas cada vez mais se isolam. E você conseguir trabalhar atividades onde ela possa trabalhar com forma coletiva é extraordinário. Ô Sérgio, tem algum custo para participar dessas aulas, desses encontros que vocês promovem? 100% gratuito. 100% gratuito. Nós temos uma oficina, Denise, que é muito legal. Às quartas à noite e sextas à tarde, é uma oficina de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu funciona com duas turmas, turmas de menores e maiores. E as crianças, à medida que elas vão participando das aulas, elas vão começar a ter um desempenho, não um desempenho atlético, mas um desempenho de comportamento. Que nós verificamos como é que trata a questão escolar. Como é que trata a questão do comportamento nas casas, em casa, com o pai, com a mãe. Ou nas atividades que nós temos no entorno. Todas as crianças, de agosto até dezembro, que participaram do projeto, elas ganharam um kimono. E fizeram a primeira graduação delas. E isso é identidade. E isso é uma conquista. Para uma criança que muitas vezes, ela diz, ah, eu não consigo, eu não posso. É valorizar que ela pode, que ela consegue. Então, e tem sido algo assim extraordinário com isso. E é tudo gratuito. E como é que tem sido, se é que vocês fazem também, o feedback com os pais dessas crianças que estão frequentando esse programa ProVida? Eles estão sentindo também mudanças na prática, por exemplo, em casa, no próprio comportamento, na relação família, por parte dessas crianças que estão recebendo esse projeto? É muito interessante a sua pergunta e bastante pertinente. Porque o feedback é muito legal. Por exemplo, os pais falam assim, ah, meu filho quer vir jogar. Meu filho quer sair de casa. Meu filho tem se comportado. Sabe, tem algumas coisas que antes ele não fazia ou então me respondia de forma agressiva. Ele tem aprendido a respeitar a autoridade. Sabe? Porque algo que a gente tem muito como valor, e é o pano de fundo de todo o projeto, é treinamento de habilidades sociais. Porque as pessoas precisam aprender a se frustrar, elas precisam aprender a dizer não, elas precisam aprender também a se colocar, mas não passar por cima do outro. Elas precisam aprender a amar a si mesmo e ela tendo identidade de quem ela é. Ela não precisa se vender por pouco para entrar numa escolha ruim. Então, são pequenas coisas que nós vamos construindo de tijolinho em tijolinho. Porque nós queremos uma geração nessa cidade saudável. Certo? Uma geração onde não seja vulnerável ao abuso, não seja vulnerável às drogas, que saiba fazer escolhas assertivas, certo? Não pressionadas pelo grupo, pela turma, mas saber que ela é alguém. Sabe, deixa eu contar um pequeno testemunho, muito rápido. Tinha a nossa educadora, na verdade a minha esposa é a coordenadora pedagógica do projeto, certo? E ela fez um trabalho com as meninas de 10, 11, 12 anos. Ela perguntando, o que você tem de bonito? O que você se vê de bonito? É muito interessante que as meninas, tudo meninas lindas, elas não têm nada de bonito em mim. E o que criou a nossa percepção daí? É que elas não se enxergam com beleza. E elas são bonitas. Então, qual foi a nossa percepção? Nós temos que trabalhar que ela venha se enxergar como uma pessoa bela. Nós temos que trabalhar os valores que ela tem. Por quê? Porque quando ela se sente bem, ela se sente amada, ela se sente acolhida, ela se sente uma pessoa que tem valor na sociedade, que ela pode contribuir, porque ela tem dentro dela virtude, ela tem dentro dela beleza que ela pode contribuir na sua casa, na sociedade, na escola, na idade que ela tem. Olha, que bacana. E assim, você falou há pouco nessa questão de tirar, realmente, muitas vezes, até as crianças, adolescentes, desse mundo externo, mundo das drogas, e tantas outras preocupações que fazem parte do nosso dia a dia, infelizmente, como sociedade, preocupações, sinais de alerta. Como é que isso é trabalhado também com essas crianças, com os adolescentes? Como é que é essa temática colocada nesse projeto que vocês desenvolvem? Quando você fala de ciência da prevenção, a última coisa que você fala, não vou dizer a última, 10% do que você aborda é drogas. É interessante que você fala de ciência. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai para a droga, está em busca de alguma coisa. E, geralmente, é uma valorização. E, geralmente, é alguma outra demanda que ela tem. Certo? Então, com o que nós trabalhamos? Nós fizemos uma pesquisa quantitativa com as nossas crianças. E é interessante que quantas crianças que já estão ali, já experimentaram narguilê, cigarro e álcool? Crianças de 9, 10, 11 anos. E como é que você trabalha aquilo? Você começa a dar valores para ela. Em primeiro lugar, ela não precisa dizer sim para qualquer amigo que oferece algo para ela. E é algo interessante porque, dentro, novamente, falando de prevenção, os pais sempre ensinam, não aceite nada de estranho. Não, mas o problema com o álcool ou com o abuso não é o estranho. É aquele perto, certo? A essência diz que, a estatística diz, que o primeiro uso é com o melhor amigo. Com as pessoas que estão no grupo dela. E, às vezes, para ser aceita, ela cede aquilo que lhe é oferecido. Então, o que nós trabalhamos exatamente é, você não precisa aceitar tudo. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa colocar os seus limites. E isso é essencial, certo? Porque ela precisa entender que a opinião dela é importante. Ela precisa ser valorizada. E nas famílias, onde, muitas vezes, o núcleo familiar é fragilizado, certo? Ela poder se posicionar, ela poder entender que a opinião dela é importante e tem valor, precisa ser incentivado. E é isso que nós fazemos muito no Projeto para a Vida. Citar, Sérgio, sobre essa questão, nessa recomendação dos pais, realmente, nós como pais, não aceite droga de estranhos, não aceite nada de estranhos. E aí vem o encontro, por exemplo, a relação, o núcleo familiar. E ali dentro, a figura do álcool, tão presente em muitas famílias, que para muitos não entendem que seja ali uma droga também sendo exposta para os seus filhos. E aí, ao redor de festas, de muita alegria, muita desconstração, e essa criança vai crescendo com essa presença do álcool como felicidade, sendo felicidade de união da família, né? É, isso é triste. Vou dizer bem, ser bem franco. Porque a criança, ela não sabe fazer escolhas, certo? E o pai, às vezes, de uma forma muito inocente, oferece o álcool. E um dos trabalhos que nós temos como casa família feliz é a reinserção de pessoas que tiveram problemas. E a pior droga para ser recuperada, Denise, é o álcool. É a pior droga. Certo? Você tem, às vezes, a maconha, até o crack, o nível que você consegue de recuperação é maior do que o álcool. E qual a explicação para isso, Sérgio? Por causa... É mental, é científico. Isso por causa... O álcool, ele gera um tipo de dependência que é todo mundo... Ele... Como é que eu vou dizer para você? Que a pessoa se sente... É normal. É natural. A sociedade aceita. Quer uma coisa interessante? O álcool é droga. Certo? Mas por que nós vemos tanta campanha publicitária de cerveja? E cerveja é álcool. Cerveja deixa uma criança alcoolizada. E, às vezes, sabe o que acontece, Denise? É que a pessoa gosta da sensação quando ela está alcoolizada. Por exemplo, muito simples. Nós vemos isso no dia a dia com jovens, até com adultos. A pessoa diz, não, preciso tomar alguma coisa para me sentir mais soltinha. Certo? E a criança, às vezes, está com uma criança tímida. Ela se sente tímida, ela se sente insegura. E ela descobre que o álcool experimentado dentro de casa, que isso levou ela a se sentir mais leve. Então, o que é que cria dentro da nossa mente? Dizendo que, na mente dela, eu cria. Cara, se eu quero me sentir uma pessoa extrovertida, que eu gosto de ser, se eu tomar o álcool, se eu tomar uma cerveja, se eu tomar um whisky, sei lá o que eu vou tomar. Gere em mim algo que eu quero ser. E isso é um perigo. E aí, o que você tem que fazer? Tem que fazer programação neurolinguística nela, onde que eu tenho que ensinar ela a dizer, olha, você não precisa do álcool para ser uma pessoa mais extrovertida. Vamos trabalhar outras ferramentas? Vamos trabalhar oratório? Vamos trabalhar atividades em grupo, onde você pode interagir? E isso a gente faz muito. Por quê? Em vez de buscar o álcool para querer ser extrovertida, não, vamos trabalhar com oficinas onde... Qual é a sua opinião? O que você acha desse assunto? Onde que ela possa interpelar, onde que ela possa dar opinião sem precisar de uma muleta? Que leva ela ao vício e uma morte antecipada, famílias destruídas. Hoje, acidentes de trânsito, quantos acontecem em função do álcool? Hoje, número de problemas de violência doméstica, vamos botar assim, 80%. O problema é origem ao álcool. Com as famílias desfeitas, casamentos destruídos, álcool. Moradores de ruas, se nós vemos índices de moradores de rua, o problema deles, álcool. E qual a idade? Esse é um fator que a sociedade hoje não tem resposta. Hoje, nós temos uma geração de 50 anos, em torno de até 65 anos, que estão nas ruas, que estão em casas de acolhimento, que estão sem destino. Qual o problema deles, o álcool? E um número cada vez mais crescente e visível entre diferentes cidades. Não é só das grandes cidades, não é só aqui em Blumenau. Se a gente vai para o interior, para as cidades mais pequenas, também se deparar cada vez mais com essas pessoas que estão ali perambulando e estão atrás de alguma coisa. Mas desistiram também de viver em sociedade. O Sérgio, o programa Pro Vida, no loteamento Jardim Germânico, no bairro Itopavazinha, ele veio para ficar, já está completando agora um ano, e ele faz parte do Instituto Família Feliz. Como manter esse trabalho? Quem é que está por trás disso? Vamos lá. Esse é um desafio. Porque todo o financiamento de um projeto de assistência social, ele cai, em primeiro lugar, com ações que amam fazer, amam vidas, amam pessoas. E a Família Feliz, ela ama a gente. Ela ama pessoas. Nossa maior alegria é cuidar de pessoas. Mas você precisa financiar o projeto. Por exemplo, o espaço que nós temos hoje no centro comunitário é um comodato de uma igreja evangélica nos ceder o espaço. Para nós usarmos. Os nossos hoje profissionais, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, são voluntários. Mas nós precisamos, queremos aumentar os números de técnicos. Nós trabalhamos com doações. Nós acabamos de terminar o pedágio, nós vamos estar no pedágio. O pedágio é para financiar alguns serviços. Temos o pedágio físico, mas também temos um pedágio online. Inclusive, temos uma arte aqui sendo colocada à disposição para as pessoas manterem, nesse momento, por exemplo, esse braço estendido para o Instituto Família Feliz. Porque nós precisamos cuidar de pessoas. Então, o pedágio virtual, você que está me assistindo, colabore. Qualquer contribuição, ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque ele nos ajuda a semear as melhores sementes na vida de crianças, na vida de adultos. Mas, pense assim, você que está me assistindo. Prevenir na vida de crianças e adolescentes. É muito mais barato do que mais tarde buscar o tratamento delas. Mais tarde, às vezes, pega um pai e uma mãe que está sofrendo sem saber onde o filho está. E nós queremos cuidar dessa geração. Porque ali no Jardim Germânico, é somente... Nós temos um sonho, Denise. Nós teremos... A Blumenau é muito linda, mas ela depende... Ela tem muitas carências. Nós queremos levar esse centro comunitário para outros lugares da cidade. Porque nós precisamos ofertar para as crianças. As crianças, elas precisam ter o que fazer no contraturno. Ali no Jardim Germânico, a escola é longe. Então, algo que nós queremos implantar nesse ano ainda é um contraturno. Queremos botar um contraturno escolar. Queremos aumentar as áreas de lazer para aquelas crianças. Porque nós queremos atender de manhã, de tarde e de noite. As crianças e daqui a pouco atender os pais. Com cursos profissionalizantes. Com outras habilidades para cuidar da família para o menor. Uma família cada vez mais feliz. Para finalizar, um minutinho no máximo. Nas redes sociais, onde é que a gente encontra vocês? Vamos lá. Famíliafeliz.org.br É o nosso site. Lá você pode ver, inclusive, os resultados de 2022. Os nossos trabalhos que lá estão inscritos. No Instagram, Instituto Família Feliz SC. No Instagram e no Facebook, Instituto Família Feliz SC. O nosso e-mail, contato. ArrobaFamíliaFeliz.org.br E lá você encontra os nossos contatos, nossas redes sociais. Estamos sempre disponíveis a cuidar e conversar desse assunto tão importante. Muito bom, Sérgio. Foi um prazer te receber aqui. Fechar o nosso programa com a tua presença no nosso estúdio. Com esse assunto tão importante. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigado, Denise. Obrigado pela sua atenção também. É isso aí. A sua atenção. Muito obrigada, tá? Terminamos aqui o nosso encontro de hoje. Agradeço demais o carinho de você que está do outro lado, nos recebendo sempre, né? Acompanhando os assuntos colocados em evidência. E ao mesmo tempo, também, recebendo os nossos convidados que passam aqui pelo nosso estúdio. Aos nossos patrocinadores, um forte abraço. Loja Maria Tereza Moda Mulher, um beijo grande pra toda a equipe. Continua a promoção especial Liquida Verão. Peças lindas, como esse vestido que eu estou utilizando hoje aqui, vem da loja Maria Tereza Moda Mulher. E o melhor, gente, até 50% de desconto. Então, vale a pena acompanhar. Vale a pena investir no seu visual passando pela loja Maria Tereza Moda Mulher e participando dessa campanha, o Liquida Especial de Verão. Um forte abraço a todos, obrigada mais uma vez e até a próxima quarta-feira em mais um Encontro Mulheres, aqui na nossa TV Galega, a imagem da cidade.